Quando esteve aqui Se as virá como rei Seu reino, enfim, não vai passar Tão certo quanto ele existir Eu verei meu Jesus Com seus anjos irá voltar O seu rosto verei tão puro Quando eu vi suas mãos Com as marcas dos cravos que eram meus Eu vou dizer Estou pronta, meu Senhor Tanto tempo passou Quase nada mudou Muita gente nem sabe de Jesus A verdade, porém, para sempre reinará Quando a glória de Deus se revelar Mas vai voltar Sim, vai voltar Sim, virá Certo quanto ele existir Eu verei meu Jesus Com seus anjos Com seus anjos irá voltar Ele vai levar Ele vai levar você Seus anjos irá voltar Seus anjos irá voltar Estou pronta, meu Senhor Estou pronta, meu Senhor Amém, Pai Parabéns, Senhor Jesus Amém 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 Amém